Pessoal, nossa receitinha hoje aqui vai ser de risole. Para nossa massa de risole a gente vai precisar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 tabletinho de caldo de galinha, 1 colher de sopa de margarina, que está aqui, sal a gosto e 450 ml de água. Pessoal, vamos fazer aqui uma massa bem rápida de salgado. Hoje a nossa receita vai ser de risole. Vou ligar o fogo. Gente, eu já comecei aqui pela carne, já fiz a carne para deixar pronta já, para ficar mais rápido o nosso vídeo. Tá? Coloquei ali a panela para esquentar. Vou colocar aqui uma colher de margarina. E vou pegar esse caldo que norma, cortar ele com a faca, ele deve ter rapidinho. Daí vamos colocar 450 ml de água aqui, tá? E aí você vai provar o sal, tá? E aí você vai temperar essa aguinha que a gente vai colocar aqui. Olha, derreteu a margarina. Agora eu vou colocar água, que tem 450 ml de água. E aí vamos esperar essa água ferver. Gente, assim que ferver aqui a água e derreteu esse sal que está aqui, esse tempero, eu vou provar, ver se está bom de sal. Se estiver faltando sal, a gente vai adicionar um pouquinho de sal. Aí fica a gosto também. Pessoal, já começou a ferver a nossa água. Então agora eu vou adicionar aqui a farinha de trigo. E vamos misturar até dar o ponto. Essa massa aqui agora precisa cozinhar. Acorda, acordando ela. Gente, agora aqui tem que amassar ela até lá ficar uniforme aqui, ó. É uma bolinha só. Então, gente, aqui já está pronto. Agora a gente vai colocar ela numa sacolinha, pra gente conseguir amassar ela ainda morninha. Então, agora eu vou colocar ela num saquinho. Então, gente, eu resolvi não colocar ela na sacola, fazer direto aqui na mesa, na bancada, né? E aí com o rolo a gente vai dar uma amassada nela, tá? Pra ela esfriando. Tá? Tá? E aí com o rolo a gente tá esfriando. esfriando, olha como ela fica uma massa bonita, gente como está frio hoje que a massa esfria rapidinho, então não vai precisar a gente ficar esperando a massa esfriar não, gente aqui agora eu vou pegar e vou cortar aqui os pedaços e modelar para fazer o nosso risole bom pessoal, vou abrir uma aqui eu tenho aqui um molde, mas esse molde é grande tá, hoje a gente vai mostrar como fazer, né, o salgado, como eu faço aqui em casa abre a massa assim, ó, nessa espessura e vai dar para a gente modelar com um copo depois eu vou fazer um com esse grandão aqui para vocês verem que esse aqui já é prático você só coloca a massa, né, do tamanho e fecha gente, eu estou abrindo uma massa aqui, ó para a gente ver o formato esse daqui, com esse daqui você corta a massa pelo fundo aqui, tá você vai vendir aqui e vai cortar tem que abrir um pouquinho mais esse daqui ó, tem que dar pelo menos o tamanho do seu salgado aqui aperta ó, você vai tirar as rebarbas meu neto está ali, batendo as coisas ali você vai colocar aqui em cima e vamos colocar o recheio aqui dentro como é salgado que é grande, vamos colocar duas colheres de sopa de carne e aí a gente vai fechar você vai dar uma apertadinha aqui, ó, para poder vedar ali as bordas e aqui você tira essas bordas olha que salgado lindo gente, eu acho que eu vou fazer só com esse modelo tá muito lindo, né, mas eu vou fazer um com um copo para vocês verem que dá certo, tá gente, tem que pôr só uma colherzinha de chá de sobremesa de carne nesse pequenininho, que se não, não fecha e bonitinho gente, é muito fácil fazer salgado em casa para sua família, principalmente você faz essa receita rapidinho já modela na hora você pode guardar, congelar e aí e aí E aí Gente, olha como fica bonito o salgado Esse é o grande Pessoal, terminei de modelar os salgados Eu fiz 6 desse tamanho E aí deu 9 desse pequenininho aqui que eu fiz Então aqui eu vou passar na farinha de rosca Aqui eu tenho o ovo Que eu vou passar Vou passar ele no ovo, dar uma batida Vou colocar aqui um pouquinho de água Não vou colocar leite, vou colocar água mesmo Essa receita aqui, gente, pra quem também não pode usar leite Por isso que eu tô fazendo tudo com água Cozido com água E passado no leite também Pra empanar Passa no leite Na água, né, aqui com o ovo Para empanar Se você quiser, também dá pra jogar um salzinho Vamos empanar aqui os salgados Passar o grande Vou pegar um prato aqui pra mim colocar ele Passa com a mão aqui E com a outra mão Você vem e coloca ele na farinha Pra não encher a tua mão de farinha ali Você molha aqui a mão e passa lá Vai encher de farinha a sua aguinha lá Tá? Feito isso Coloca aí um prato Molha ele Escolha um pouquinho e põe na farinha Vira do outro lado Joga a farinha Está pronto aqui o nosso risório Tá? Vou fazer isso em todos Já volto Pra gente fritar Pessoal, já coloquei Esquentar ali, ó Já empanei, né Todos Coloquei na farinha de rosca Agora eu estou esperando esquentar ali Pra gente começar a fritar Lembrando, pessoal Que esse salgado Você pode congelar ele Você coloca ele na forma Separadinha, né Um do outro E coloca congelar Separado Senão ele gruda Aí depois que ele ficar Congelado Você vai, retira E coloca no saquinho, tá? Pode colocar daí Todos juntos Que não vai grudar Tá bom Então vamos ver Se a nossa gordura esquentou A gordura tá quente Vamos começar a fritar Gente, como ele é grande E a panela é pequena Vou fritar um de cada vez Vira ele Deixa eu fritar um pouco Do outro lado Quando a gente tiver amarelinho Daí a gente tira Gente, o risole Já está ficando amarelinho Tá na hora de tirar ele Vamos escorrer Gente, eu vou terminar de fritar ali, tá? Senão vai demorar E aí a gente volta Depois de frito Pessoal Nosso salgado Ficou assim Depois de frito Servimos com ketchup Espero que tenham gostado E aproveita a receita E faz aí na sua casa Na hora de receber seus amigos É uma delícia Recheadinha com carne moída E o recheio fica a gosto Também de cada um Que vai fazer Fica com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau